Então, recentemente, por exemplo, V. Exª não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de V. Exª. Mais de 200 câmaras, apenas 4 foram apresentadas. E V. Exª, de uma forma jocosa, disse que não era o autor ou o condutor ou o gerente daquele contrato, então não tinha como apresentá-las. Não obstante, V. Exª foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda, de fazer julgamento prévio sobre aquele evento, de que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas e precisavam ser combatedas como tal. V. Exª não teve o mesmo posicionamento por ocasião da questão da LESP, por exemplo, recente. Quero reiterar que as imagens que foram aludidas foram entregues à CPI. Eu tenho os ofícios aqui. É claro que há um contrato que não foi celebrado por mim, foi celebrado em 2018, e eu não era ministro, que dispunha sobre o modo como as câmeras funcionam. As imagens externas foram todas entregues, todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro, inclusive as do Ministério da Justiça. Houve dois ou três ofícios encaminhando isso à CPI. Estão lá, 160 horas, mais ou menos, de filmagem. Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido em nenhum momento. Então, as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento. Ou seja, se não há movimento, elas não ligam. E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal e foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. Sete meses depois, é claro, que não já havia essas imagens internas inúteis de corredores ou de câmeras que, obviamente, não foram nem acionadas. Então, todas as imagens foram entregues à CPI. Foi, no mínimo, grosseiro, deselegante. A Vossa Excelência abusou da autoridade da Vossa Excelência tem como ministro da Justiça, fazendo declarações que, por mais bem-intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que a Vossa Excelência exercia naquele momento. Com intimidação, com palavras fortes no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia e, a partir daquele momento, seriam tomadas medidas fortes. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo, Bolsonaro é um serial killer, é o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera, seguramente, a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas outras eleições. O país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo. Vossa Excelência também afirma, recentemente, uma entrevista que deu de que o bolsonarismo, para Vossa Excelência, é mais perigoso do que traficantes. Em relação a casos concretos, como disse o doutor Gonet, é claro que eu não posso me pronunciar, porque isso decorreria impedimento ou suspeição. Então, sobre o inquérito que lá tramita, evidentemente, eu vou me pronunciar no momento próprio nos autos e não agora, antecipadamente, porque isso quebraria os deveres de imparcialidade inerentes ao exercício da magistratura. Em relação a Big Techs, a situação ali, infelizmente, houve uma edição, era de ameaça à vida de crianças. Havia oito perfis na internet com o nome do assassino das crianças de Suzano. Era esse o fato. E nós pedimos à empresa que retirasse, porque isso é apologia de fato criminoso. Aquela fala minha, indignada, justamente indignada, de pai, é de que a empresa respondeu que não tiraria, porque considerava que, à luz dos termos de uso e da liberdade de expressão, ter um perfil de um homicida na internet não é apologia do homicídio. E, claro, que a minha resposta foi aquela. Esse é o fato. Não era, portanto, nada desvinculado do cumprimento dos meus deveres de zelar pela vida das crianças, na medida em que é abjeto que haja perfis de um assassino no ar. Então, esse foi o contexto e o doutor Gonet, com seu brilhantismo, dissertou sobre os parâmetros doutrinários acerca da liberdade de expressão, que ali disse. Ora, se existe um crime de calúnia, difamação, injúria, incitação à prática criminosa, apologia de fato criminoso, racismo, tudo isso está votado pelo Congresso Nacional. Então, é claro que há uma fronteira da liberdade de expressão, como o doutor Gonet disse. A liberdade de expressão não alberga, não protege calúnia, não protege ameaçar a vida de crianças, não protege racismo. Foi isso que eu ali disse e aqui reitero. Sobre comparecimento ao Senado e à Câmara. Senador, eu compareci aqui oito vezes. Tenho certeza que sou recordista de detentor de convites e convocações. São mais de 120 convites e convocações. Atendi as que foram possíveis. Ainda assim, aqui estive durante 29 horas e 30 minutos. A minha presença na Câmara, no Senado, nesse ano, completou 29 horas e 30 minutos de atendimento a convocações e convites. Isso, claro, é uma prova de respeito às casas parlamentares. E, finalmente, sobre o Complexo da Maré. Eu tenho aqui os ofícios e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não, não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite. E eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. Três dias antes, foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos, previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde tiraram essa história de que não havia segurança. Havia. De todos esses órgãos aqui, que foram comunicados três dias antes da visita. Então, esses foram os fatos. É claro que ali compareci. Considero que é dever do cargo atender a todos os convites que venham da sociedade, assim como me reúno com empresários. É claro que eu atendo convites das pessoas mais pobres também. E fiz isso a minha vida inteira. E fiz com total segurança a minha integridade física, até porque ali está minha esposa e nós temos filhos. E claro que eu não compareceria sem segurança. E, portanto, essa é a prova. E eu me faço acompanhar aqui sempre de provas documentais que lastreiam as afirmações que tenho aqui feito.